A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As batidas do meu peito querem conhecer-te mais Meu Salvador eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz Cantarei Teus louvores pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver Contarei Tua história pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver sou meu Cada instante Do meu peito querem conhecer-te mais Meu Salvador eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz Cantarei Teus louvores pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver Contarei Tua história pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver sou meu Vivo para Te louvar O Teu nome exaltar Quero Teu amor irradiar Vivo para Teu nome exaltar Vivo para Te louvar Quando eu viver, enquanto eu viver Contarei Tua história pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver Cantarei Teus louvores pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver Contarei Tua história, pra Tua glória Enquanto eu viver, enquanto eu viver sou o Teu Sou o Teu Sou o Teu Sou o Teu